Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Na boca. Vamos lá, o que a gente recebeu? Maquete! A gente recebeu uma maquete, eu vi a maquete. A gente recebeu uma maquete. Pra vocês todos, in your face. W-H-A-B-N-E-R. Wabner Santos, pendente. Beijo, Wabner, o Wabner. A gente adorou a maquete, sensacional. A gente recebeu um porta-treco feito com garrafa pet. Não recebi, não vi. Vai aparecer aqui na tela pra vocês. Eu tive uma semana difícil semana passada, não foi bom. Coisas do coração. Aliás, ninguém mandou ainda pedir um conselho de coisa amorosa. Cadê o conselho de coisa? A gente quer dar conselho de coisa amorosa. Minha vida não resolve, mas a dos outros é tão fácil. A dos outros é fácil. É fácil demais. O resto é perfeito. Isso aqui é tudo beijo. Matheus Betinho, 8 horas atrás. Fala pra mim num comentário, porra, falou palavrão, não sei. Vamos então mandar um beijo pro Matheus Betinho. Matheus Betinho. E pra tia dele. Querido. Beijo pra você e pra sua tia. Tia também. Gosto muito da tia. Beijo pro Júlio Mariano, que vai chegar mais ou menos... Vai chegar agora em agosto. Tá chegando, hein? Beijo pro Júlio, boa viagem. O Marcos Santos. Marcos Santos. Mais dois, anônimos. Chegaram dia 9 de agosto. Chegaram aí. Hoje é dia 9, ele chegou hoje. Mentira. Cadê ele? Vem pra cá. A gente vai fazer jabá hoje, né? Porque afinal alguém precisa pagar, ajudar a gente a pagar as contas. Tem que pagar. Essa cerveja aqui não é de graça. Não é de graça. Esse óculos aqui do Ray-Ban também cariza. Essa fita aqui pra colar esse cartaz aqui no fundo também custa dinheiro. Imagina. Hoje quem tá pagando é o Eduardo. Eduardo não. Não, hoje quem tá pagando é a To Be Study. É a To Be Study. Quem estiver assistindo não tiver fechado pacote de intercâmbio. Eles têm intercâmbio pra vários destinos. Não só pra Irlanda, mas a gente sabe que vocês vão ver ficar. A Irlanda é mais legal também. Né? Mas se vocês não quiserem vir pra Irlanda, estiverem cansados, não quiserem encontrar gente no meio da rua, não sei se eu vou bar tomar uma fight. To Be Study que tem intercâmbio pra Austrália, pra Nova Zelândia, pros Estados Unidos, pra Irlanda, pra onde mais, pro Canadá, pra onde mais, pra Londres. E se você quiser, a gente vai deixar o link aqui embaixo, pra vocês entrarem no site deles. Ou se quiser pedir um orçamento pra To Be Study Especial pra vocês, a gente vai deixar um link aqui também. Eu gosto deles, eu acho que eles são legais. Eles são legais. Eles têm escritório aqui em Dublin, então é legal que se você tiver algum problema aqui é só correr lá e falar com a Nathalie. Beijo, Nathalie. Beijo pra eles. Nos assiste. E outra coisa que eu queria deixar aqui, claro, pra todo mundo que não sabe, é que o E-Dublin... O E-Dublin não é uma agência de viagem. Não é. Não é uma agência de intercâmbio. Não é. Se você quiser ficar lá na nossa casa, aí é uma condição diferente. É, tem que mandar foto de busto e de rosto. Pro Thiago, por favor. Tô ocupada. O E-Dublin não é agência, o E-Dublin não vem de curso. O E-Dublin é um site. É um site com informações pra quem quer morar fora. E o PCVV é um... uma pontarinha. A gente tem aqui a nossa Roda da Fortuna, com todos os temas que vocês mandaram perguntas pra gente. E quando o Bernard, que está ali, que vai entrar aqui logo mais pra falar com vocês, disser para, o Ti vai passar o dedo, vai fazer... E a gente vai escolher um tema pra responder uma pergunta que vocês mandaram. Tô passando o dedo, gente. O Bernard, grita para. Para. Nem rodou. Aqui parou. Parou e dinheiro. Parou e dinheiro. Parou e dinheiro. Graças a você. Dinheiro. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, então, que foi o... Olha, eu não consigo trabalhar desse jeito. Não posso. Não vai dar certo. Leonardo Souza, um dia atrás, perguntou pra gente aqui. Olá, Maiti. Queria saber como vocês juntaram o dinheiro necessário para poder ir para Dublin. Eu sempre soube que eu ia ter um dia que eu ia ter que contar essa história. Não, na verdade, eu trabalhava num lugar, que eu não vou dizer o nome, porque eles não pagam o jabá aqui pra gente, então eu não vou contar o nome do lugar. Saí de lá, peguei o dinheiro, vim pra cá, tô feliz, gravo vídeos hoje em dia, entendeu? Foi isso que aconteceu. Sucesso. Sucesso. Trabalho numa multinacional. É, não juntei, tipo, não tive um tempo guardando dinheiro. Ah, eles te pagaram uma multa, assim, do que eles tinham feito de merda? É, porque eu trabalhei lá quase três anos e quando eu saí, eu peguei tudo que eu tinha direito e vim pra cá. Como você juntou? Foi assim, eu tô aqui trabalhando, juntando. Uma hora na sua vida, você fala assim, eu vou ter que ir agora. Você pega suas economias, no meu caso, pega as economias, junta aquele dinheiro que você dava aula das sete da manhã até as duas e meia da noite e aí você vai. Você tem alguma dica pra quem quer guardar dinheiro? Porquinho, aquele que não dá pra tirar o fundo de baixo, porque eu acho que se der pra tirar o fundo, você rouba, né? Às vezes você vai e pega um pouquinho. Vamos fazer melhor ainda, então. Vamos perguntar pro pessoal que está aqui. A gente vai ali no cantinho, vai perguntar pro pessoal que está aqui assistindo a gente. Como eles guardaram dinheiro pra gente, né? Viemos aqui para o outro lado do lugar que a gente estava, pro pessoal contar pra gente como eles juntaram dinheiro pra fazer intercâmbio. E quem sabe ajudar vocês a juntar dinheiro também. Gente, esse é o Júlio. Quanto tempo faz você estar aqui, Júlio? Dez minutos. Dez minutos. Dez. 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 Você que já está aqui a dez minutos, vai renovar? Pretendo. Palma pra quem renova. Palma pra quem renova. Conta pra gente, só pra gente, pra mais ninguém. Como você juntou dinheiro pra vir pra Renata? Que nem vocês. Viu, tchau, na verdade. Trabalhando, o Brasil tem sido um grande benefício de rescisão, seguro desemprego. É a chave. É uma boa moda. Obrigada. Palmas. Próximo convidado pra eu contar um pouquinho pra vocês, o Bruno. Bruno, bem-vindo. São Paulo, querido. São Paulo, né? Tá aqui há quanto tempo? Oito meses. Tá gostando? Olha, não tô amando, adorando, mas tô. O que você menos gosta? Eu acho que é essa diferença de São Paulo com Dublin, né? Que São Paulo é muito agitado, tal, tal, e Dublin é mais calminho. E você vai renovar? Então, eu tenho passaporte. Ah, fino! Vai ficar mais um ano, então, a pergunta? Talvez. Sou procurando emprego, na verdade. Gente, quem quiser. Você tem o emprego aí pra oferecer? Conta pra gente, como você juntou dinheiro pra vir pra cá? Então, na verdade, foi o seguro desemprego e o MGTS. Só o trabalho aí, tá vendo? É um segredo, gente. Vamos fazer uma mágica pra aparecer no próximo convidado? Eu vou segurar meu copo da cerveja. Tá, eu também vou. Nosso próximo convidado vai ser a Pri Tubal, que ajuda a gente a responder e-mails de dúvidas que vocês mandam. Você pergunta, muitas vezes a Pri responde. Um, dois, três. Uau! Deu certo! Nenhuma cerveja foi derrubada porque elas estavam no nosso convidado. Não foi. Graças a Deus, eu também já vivi com as mudas. Salmas pra Pri. Né? A Pri, o rostinho por trás dos e-mails que vocês mandam, que também é Robi Dublin. Se quiser que a sua dúvida seja respondida mais rápida, manda por e-mail, não manda por... Né? Por Facebook. É, Facebook. Nossa, nossa. Pri, bem-vinda. Obrigada. Quanto tempo faz você lá em Dublin? Dois meses. Dois meses. É uma newbie. E o sapateado? Ainda não encontrei nenhuma aula mais abrindo o sapateado. Você viu sapateado em peças grandes, em São Paulo, inclusive. Tá, tá. Rei leão, sapateou o rei leão inteiro. Gente, às vezes não tem nem sapateado, ela sapateia a peste. Sabe o que é mais? O Lago do Cid sapateou também, todinho. Oi, a rosa. Né? Tá gostando? Tô amando. Ó, e como você juntou dinheiro pra cá? Olha, trabalhando muito. Com dinheiro muito suado. Eu fechei o meu intercâmbio 14 meses antes. Uau. É. Mas assim, foi tão suado quanto as pistas do tio ou não foi tão suado assim? Eu tô aqui agora, mas a blusa preta ninguém consegue ver, nem toca, né? Tem uma piscinha. Tem. Tá com calor, gente. Tá com calor mesmo. É, não. Não, mas tá. Você foi pagando a prejuvação? Não, isso. Você foi pagando a prejuvação. Mas deu tudo certo. Tô aqui. E tá curtindo. Tô amando. Eu sei que faz só dois meses, mas quer renovar? Quero renovar, claro. Pri, uma dica pra quem quer fazer intercâmbio, só um segundo. Venham. Venham com medo. Larga tudo aí e vem. Larga agora o que tá fazendo agora e vem. Vem. Pega o primeiro bom. Pra quem não precisa trazer nada, pênis é baratinho. Ah, não. Dá pra me ver. Dá. Baguete no centro, pênis. Parte compartilhada. Pago no. Obrigada, Pri. Pri, você é sensacional. Prazer. O Roteiro que responde isso mesmo. Né? Ó. Obrigada. Então tá, vamos rodar de novo? Roda mais uma vez aí. Priguita, para. Vai lá, Pri. Para. Trabalho. Trabalho, tio. Quer ler? Thiago com H, Sass, 3 horas atrás, perguntou. O canal de... Tinha experiência. Muito bom, né? O canal de vocês é muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Me inscrevi e tenho dado like em todos os vídeos que vi. Já gostei dele. Obrigada, eu também gostei. Gostei desse menino. Por sigam o exemplo do Thiago, comentem, dê like e escrevam. Sou brasileiro com duplas da Dani, gostei mais ainda agora então. Tenho interesse em ir pra Irlanda. Tá bom também. Temos uma empresa no Brasil. Tá ótimo, tá ficando muito bom. Mas quero mudar de vida. Estou cogitando ir antes de estudar e um mês depois com moradia garantida, levar a família. Quero levar a família. Gostaria de saber para alguém com esse perfil. Casado, filho recém-nascido, sem graduação. Obrigado e continua o excelente trabalho. Tá, eu acho que é um pouco complexo trazer nenê, não é? É bem complexo. É bem complexo. É bem complexo. Quando você tem minha, ele tem direito normal. Ah, pois é verdade. Traz todo mundo. Vem embora. Vem pra cá. É, mas graças que tem o Edu aqui pra saudade. Graças a Deus, eu não tinha perdido o fogo. Que bom. Tiago, se a dupla da Dani for europeia, sucesso. Se for casado, a sua mulher tem direito ao mesmo visto que você, stand for, é isso? Ele não precisa de visto, mas ela vai ter o visto stand for. É, ela vai ter o visto stand for. É, e aí o nenê vem junto também. Stand for pro nenê, ele vai poder trabalhar nas multinacionais aqui. Full time. Full time. Um nenê que vai começar com o pé direito aqui na Irlanda, né? Traz o nenê também. Vai. A questão de não ter graduação, se graduar na Irlanda, como você é europeu também, vai ter um custo menor do que pra, né, pessoas que não tem? Tem gente que vai chegar e vai falar assim, ah, mas não tem emprego. A gente sempre vai marcar de emprego quando a gente tá andando. Uma pessoa vai sair falando, nossa, tem emprego sim, conseguir emprego foi fácil. Outras pessoas vão sair falando, não consegui, não tem pago. O que que tem que fazer nesses horas? Tem que continuar mandando, tem que continuar procurando. Inclusive a gente começa trabalhando juntos. Juntos, segunda-feira. Segunda-feira não, que eles vão tá vendo vídeo da parte, a gente vai ter começado. Segunda-feira no passado. A gente começou dois dias atrás, droga. Então assim, pro Thiago e pra todo mundo que tem um nenê e tem uma mulher. É, pessoal nesse perfil com o nenê, que quer morar fora, exatamente. E também pro pessoal que não tem nenê, pro pessoal que tem cachorro, que não tem cachorro. Que a gente vai falar sobre isso, mas não hoje. O cachorro é mais complicado, na verdade. Hoje é mais fácil trazer o bebê mesmo. O passaporte, bebê, traz o bebê pra cá. Sem passaporte, traz o cachorro. Vamos deixar isso, né? Acabou. Acabou. Por hoje, né? A gente tá aqui há 40 minutos, vocês estão aí, eu não sei a quanto tempo. Devechando, tô suado, a camiseta é preta, ninguém viu. Mas por hoje acabou. Hoje acabou. Amanhã não. Amanhã também não? Não. Semana que vem, talvez. Tem, tem, tem que ter. Domingo tem jazz, então fiquem ligados. Sapateado tá vindo também. Próximo vídeo, semana que vem, tem mais, tem convidado especial, tem música, tem tudo, vamos embora. Tem tudo. Eu vou embora, porque já deu, por hoje. Já deu. Mas eu acho que tem que ter uma música pra acabar esse vídeo. Tem que ter uma música. Não sei. Qual é a música? De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus pra listinha do meu coração, lá pro meu sertão. Eu não quero voltar. Ninguém sabe essa música, ninguém sabe essa música. Você conhece essa música? Clássico. Um clássico, um clássico. Um clássico. Tchau, tchau.